Boa tarde aos amigos, tudo bem? Aqui está a Catlé Gutata, planta do vídeo de hoje. Essa plantinha, pessoal, ela está começando a floração. Essa é a primeira da estação aqui em casa. É a primeira a flori. É a Gutata que se classifica como Gutata tipo, mas o cruzamento dela é entre plantas cerúlias, tá pessoal? Então as irmãs dela, algumas saíram cerúlias. Cerúlias é a planta que tem a flor mais arrocheada, mais tendendo para o azulado, né? Essa planta, pessoal, é uma planta que gosta de viver muito em áreas costeiras, ou seja, áreas próximas ao mar, áreas próximas a restingas. Normalmente essa planta vive em restingas, mas existem relatos e existem registros dessas plantas vegetando até mesmo a mil metros de altitude, montanhas, né? Então é uma planta muito versátil, é uma planta muito fácil de cultivar em qualquer área do Brasil, certo? Uma planta que gosta de muita luz, como a maioria das catleias. Tem folhas bem grandes, bulbos bem grandes. Essas plantas, as Catleias Gutata, pessoal, elas chegam a ficar com mais de um metro de altura, certo? Aqui ela está plantada com substrato brita. Eu coloquei brita como substrato para essa planta, que é um substrato que seca relativamente rápido. No fundo do vaso tem isopor. Por que esse substrato seca rápido? Ele seca rápido porque essa planta necessita, pessoal, de bom arejamento nas raízes. É uma planta que gosta muito de ser cultivada, por exemplo, em árvore. Se você tem Catleia Gutata e ela não está indo bem, experimenta botar na árvore, que provavelmente ela vai melhorar muito, certo? Algumas árvores que eu indico muito para essa planta é pé de manga, pé de caju, pé de abacate e algumas outras plantas mais ornamentais, como os ipês, por exemplo. Se dá muito bem nessas árvores. Árvores principalmente, pessoal, como o ipê, que perde a flor, a folhagem, melhor dizendo, em certa época do ano, permite que entre um pouco mais de luz. Por que a Catleia Gutata gosta tanto de luz? Normalmente, pessoal, a Catleia Gutata vive em restingas ou áreas de pedregal, enfim. Em algumas áreas ela pode ocorrer até como planta terrestre, certo? Ela pode ocorrer dessa forma em meio ao capim, em meio à vegetação alta. E nessas áreas ela recebe grande intensidade de luz, uma quantidade de luz solar muito grande. E são áreas normalmente próximas ao mar, ou seja, são áreas suscetíveis a brisas. O dia inteiro aqui você pode ver que as plantas ficam balançando no orquidário, tá vendo? Eu moro a menos de 200 metros da praia, então aqui passa uma brisa muito agradável. A Catleia Gutata é uma das espécies que vai melhor aqui em casa por conta disso. Vale a pena vocês cultivarem, tá, pessoal? Essa plantinha eu coloquei na minha lista de transmissão, mandei para vários amigos, para vários clientes e foi vendida. Eu vendi essa plantinha, certo? Eu vou tentar providenciar mais, tenho algumas ainda para florir, poucas, eu devo ter umas três plantas dessas no máximo. E uma ou duas ali eu tenho que ver a floração porque são plantas que vão dar coisa boa. Vai dar cerulha e eu vou ter que guardar essa genética, até porque eu preciso reproduzir as plantas. E eu não mandei Catleia Gutata Tipo ainda para o laboratório, nem fiz. Enfim, eu vou estar fazendo a reprodução dessas plantas. Em breve eu terei frascos. O que eu tenho mais próximo dessa planta e que se confunde muito com ela, e que inclusive ocorre em alguns hábitos juntas, é leopolde. Leopolde eu tenho plantas disponíveis, tá? Se alguém quiser, plantinhas para florir com um ano e meio, dois anos, eu tenho aqui em casa, de leopolde. Para quem não se importa muito com a espécie e quer apenas ter uma planta parecida com essa, pintadinha e tal, eu indico muito a leopolde. Certo? O cultivo é o mesmo que eu falei para a Gutata. Boa iluminação, boa ventilação, irrigação. Sempre que seca eu irrigo. Então são plantas que toleram muitas intempéries, toleram muitos erros de cultivo, tá? Eu já tive Gutata logo no início da minha carreira, isso há 16, 17 anos atrás, eu era criança, e eu consegui cultivar a Gutata. A leopolde o cultivo é o mesmo, só a época de floração que muda. E a leopolde tem as flores maiores do que essa daqui e mais redondinhas. A leopolde é bem selecionada, inclusive a que eu tenho aqui é cruzamento com alba. Certo? É uma lilacinha, filha de alba, que eu cruzei com uma planta alba, ou seja, pode sair até variação de cor, certo? E a leopolde tem a flor mais arredondadinha, menor quantidade de flor que a Gutata. A Gutata, essa daqui que eu estou mostrando para vocês, chega a dar 30 ou até mais flores. A leopolde, ela dá em média 25, 20 flores, certo? E o perfume delas é diferente também, o da leopolde é cravo e canela o cheiro. Essa daqui é um cheiro diferenciado, às vezes, quando ela está bem madura a floração, eu acho que o cheiro parece ser um pouco do cheiro do doce de goiaba sendo feito. Cheiro de goiabada. Aqui ela já está perfumando bastante, coisa linda, né? Vou deixar vocês com esse vídeo, um vídeozinho rápido, graças a Deus consegui gravar. Tinha muito tempo que a memória do meu celular não permitia gravar. É um abraço, tá, pessoal? Aqueles que quiserem, dão uma olhadinha aí nos vídeos do canal. Tem bastante planta disponível, plantas bem bonitas. O momento é o que eu tenho é a Gutata. Eu não tenho outra planta para poder mostrar a vocês, mas em breve eu vou estar tendo mais plantas. Tem plantas em botão. Vou estar mostrando vocês aqui um dia a Braçávola novamente em floração. Tá bom? Fiquem aí com a visão do orquidário. Certo? E até mais. Muito obrigado a quem ficou até aqui. Deixe sua dúvida, tá? Sua dúvida, comentários, sugestões. Um abraço a todos. Um abraço a todos.